Já começou, já começou, já aconteceu Mas Fred da Atração, Emilsa, porque algum cara grava nomes dele Mas pessoas que não esquecem assim, tipo batidas Afinal esse papito jogava lá para o Fred Fazendo Arturbo, até fazia café Isso aí fazia... Mas repá, aqui já estás num sítio diferente, uma nega black Isso aqui é o light A baia com rapistas Dá pra ganhar suave Vem a vida diferente, caça light na mesa Incenso, filha, fora vibes Vá lá, bro, isso é diferente Bem-vindo ao LightPod, meus irmãos Muito obrigado pela vossa presença Vamos começar mais uma sessão do LightPod Desta vez estamos aqui com os executivos Se não for a mim, é pra vocês escolherem seu role como rapper Muitos de vocês, mas vocês não fazem ideia Do que está a acontecer por detrás das camas Roly, como é que estás, meu irmão? Como é que é, como é que é, como é que é Aqui é feio, mas não Mas eu estou por ele, Liz, estou por ele Como é que é, Armani? Meu irmão Manos, o que está acontecendo? Tudo bem Ouve lá, pessoal, nós estamos aqui com todos os homens muito especiais Para a cultura moçambicana Para mim especificamente, definitivamente para mim Vocês conhecem o Roly como rapper? Mas o Roly trabalha Manning por detrás das câmeras Tipo, nós estamos a falar de... Estamos a falar de que Roly? Lisa James Manning pessoas da minha vida Puto Português Filho de Zua Filho de Zua Filho de Zua Filho de Zua Bling Clayton David Tamires CSV O people Que job E estamos a falar da agência Estamos a falar de distribuição Explica lá mais ou menos o people O que é essa cena Tipo, ninguém sabe isso aqui, Roly Aproveita agora Ninguém sabe o que O peixe tem que ser vendido Mandem people ver o Roly Tipo, eu conheci o Roly Yeah Black Não é no começar, é continuar papi Yeah É continuar Eu, eu, quando... Posso continuar, né? Yeah, pode Yeah, eu, quando conheci o Roly Nada, eu conheci o Roly no rap Comboios, etc Yeah, yeah, yeah Conheci o guys no Comboios E a malta cruzou-se no Singa Yeah, no Chaya 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 Lá no terraço A malta cruzou-se no Singa E... E para Roly sempre foi um gajo nice Sempre foi um gajo maninho Tipo, amigável Calmo Não tínhamos nenhuma relação naquela altura Tamo a falar de quê? Eu tinha uma malta de 15 anos, 16 anos Tu também Eu não fazia ideia que mais tarde Roly seria tão instrumental Para... O meu sucesso Sucesso de muitos artistas Nós voltámo-nos a cruzar Nós voltámo-nos a cruzar Quando nós abrimos Sem Blood Abrimos Sem Blood Eu, Elpi e Mike B Ainda eram sócios naquela altura E... Foi um ano que viajaste Muito ano que viajaste Muito ano que eu passei para Portugal Para fazer meu estágio E Roly.. Vem bater na porta Roly sempre foi um hustlement Vem bater na porta Estudio, né? Lise, help me Clientes Eu posso trazer clientes Eu só quero gravar for free Yeah, yeah... Eu só quero gravar for free, vou trazer clientes E Rolly trouxe clientes Nosso primeiro cliente Rolly é que trouxe E esta relação Rolly acabou ficando meu irmão Acabamos crescendo Juntos Acabamos passando por muita Muito suor Muito choro Mas também muita vitória Juntos E hoje em dia Rolly cresceu Para ser uma das pessoas que Cada vez que um artista me liga Tanto nacional quanto internacional Vou dizer principalmente No que diz respeito a lusofonia Se o artista liga e me diz Eu preciso ter minhas músicas na rádio Preciso de televisão Como é que é shows, como é que é hospitalidade Como é que é para isto e aquilo Eu digo Está aqui o nome de Rolly Essa cena que o people não sabe Estás a ver Como é que por exemplo Explica-me lá Como é que tu por exemplo Agora falei assim Lembrei-me que Participaste no Young Double Porque o gajo bateu para mim Exatamente Eu quero cantar com o Liz Como é que é Vou fazer um ponto Todos os meus links Quase todos os meus 95% dos meus links Da lusofonia São Rolly Paul Nelson Toy Toy Plutónio Alan Genesis Mais quem? É que a malta está Um bocadinho próximo Assim FS Prodígios FS Lembra-se Quando nós Criamos Primeira vez que eles viram O moço Eu fiz dele com o Malta Silvestre Exatamente Estás a ver Então explica Como é que tu Começas tipo a A gostar disso A fazer essas cenas Estás a ver Porque talvez já dropou Com a malta bro O que aconteceu é que Em 2008 2009 Eu trabalhei com o people da Cotonete Percebes? E o Cotonete Só para ser claro As a Gaia Joy Ivete E na Cotonete O Joy tinha uma loja Chamada Garage Vendia CDs Então Eu como Trabalhava Lá Eu passava muito tempo A sair da school Ficava lá Com o Ray Bruno e companhia Então aqui CDs todos Ali tinham Como é que se diz Tinham e-mails Atrás dos discos Como sempre Então eu pegava Aqueles e-mails Ali Chegava no place Adicionava os gajos Naquela altura Eu li muito bem Acho que era um pouco De MSN Eu conheci o Vui Vui No MSN No MSN Em 2010 Ficava também Em 2009 Então comecei a criar Aquela afinidade De ser amigo dos gajos E O Dino Cross É que me despertou Essa cena Bro Ninguém acha que eu não falo Daqui Da Angola Bro Os gajos Da lá toque Para uma nega Naquela altura Era Rolex Da lá toque para o Rolex Eu conheço essa nega Então eu disse Bro Tu podes ver Essa cena O maior business Partindo da música Podes descobrir Que não é tu cantar É tu ser o link De people Que quer chegar Em Moçambique E sentir-se acomodado Exatamente Então a cena foi fluindo Assim mesmo Bro Até hoje Hoje em dia A corporação Mas bro Usei a internet Acho que usei a internet Com outros fins mesmo Porque Há 16 anos Que eu faço Isto Mas Só nos últimos anos E comecei A Olhar diferente Por causa de People como tu Armênio É Lpd bro Até A cena A cena gravou-se Muito na Assemblade Porque Tudo people Que querem ir à rádio Ou o que Naquela altura Elp dizia Bro Sobre rádios Rolex vai entrar pra vocês Exato Isso era uma frase Sobre rádios Mas não é pro Role Então quando o malta André e outros Chegavam na rádio Ligavam pra Elp Elp dizia Bro Eu tô busy Mas fale lá com o Rolex Então foi assim mesmo Como eu Conheci essas pessoas E sempre gravei os números Na base de dados Fui relação com elas E é algo gostoso Pra quase todos Pra ajudar A todos e ninguém Eu estou indo Assim mesmo O suficiente Pra ter casa Porque essa cena Maninho é engraçada Maninho people Não Toda a gente Quer ser artista Toda a gente Quer cantar Toda a gente Quer estar no palco Toda a gente Quer aquela atenção Toda a gente Quer ser a pessoa Que está à frente Mas aquela cena Não é tão Não é só tipo Mar de rosas Existe muito Stress Muita ansiedade Muitos problemas Mas eu não posso mentir Eu não posso mentir Eu gostaria de poder Bazar Olha Shout out Com meus fãs Eu já Vocês fizeram Minha life Vocês e esses Negos Que estão aqui Mas eu gravaria De poder Bazar O mall E não ter que Parar Tipo 20 vezes Para tirar uma foto Estás a ver Tipo claramente Cada vez que aquilo acontece Eu fico Maninho feliz Fico tipo Poxa bro I'm here Tipo essa cena Está a acontecer Mas eu gravaria De poder Há vezes que eu lembro Há várias vezes Que o people está Tipo vamos aparecer X-chips Não dizer Ah nós vamos dar ali Vamos bater umas beers Etc Eu até fico tipo Poxa gravaria Maninho de bazar Mas ali é um place Que tem maninho Meus fans Eles não me veem Todos os dias Como vocês Então naturalmente Se eu visse o Lil Wayne Ou sei lá Um ídolo meu Num place A via de querer Ele cumprimentar Tirar uma foto Está a ver Então para tu estás ali Bancado Isso acontece Milhares de vezes No teu caso Pronto Tu és híbrido Mas no caso Da Arménia Arménia é um gajo Que tipo Por enquanto Ainda não está muito Na luz Nas câmeras Quem gosta de câmeras Estás a ver Se você quiser Quem goste Perguntou Para quem é o outro Português Eu acho que conheço Mas ele não Mas conheço Mas acho que conheço Ele até tem essa dúvida Por exemplo A Makan chegou e disse Ah conheço Exato Estás a ver Arménia Para quem conhece Conhece Quem não conhece Não conhece Estás a ver Mas o impacto Então já Compre a vida O que se faz Mas Arménia Tipo Como é que é possível Fazer Toda a gente Quer ser artista Quero aquela atenção Como é que é possível Tu ocupares Uma posição Onde Não queres Essa atenção Neste mundo Como é que tu sentes Que essa cena É possível Tem que ser um gajo Que não é egoísta De nenhuma maneira Ou nem por isso É pá Acho que é uma coisa De personalidade A primeira coisa E de ver Como é que as coisas Aconteceram Porque tu tens Tens vários tipos De pessoas Que trabalham Na indústria Tu tens Tipo Aqueles que Mesmo sendo Gás por detrás Das câmeras Querem aparecer Irmaninho Vamos dar um exemplo De um Damon Dash Exato Um Damon Dash Diri Até Diri Tu consegues tolerar Porque Diri é um artista Também É artista Mas Damon Dash Não era artista Mas era alguém Que gostava de estar Em frente das câmeras Então a primeira coisa É a personalidade De cada pessoa É verdade É verdade Para mim O meu trabalho É de fazer Os artistas Brilharem Não sou eu Que tenho que brilhar E acho que Se eu Tentar pôr-me À frente dos artistas Também atrapalha Um bocadinho Aquilo que é o business Porque o business É o artista Está a ver Então Eu quero que me conheçam No negócio Não quero que me conheçam Se tu tens A tua fan base Na verdade Só que tua fan base É um outro tipo De people Exatamente Existem alguns Algumas salas Que tu entras Que o people Está tipo Aquilo ali é mau Aquele tipo Hats off E resolver É um tipo De atenção diferente Estás a ver Enquanto que a malta Cantamos Puxamos algumas emoções Das pessoas Entramos no room É tipo Mas menas Quando entra no room Onde tem o people Que sabe o que ele faz É mais uma cena De respect É mais uma cena De respect É mais uma cena De vamos lá Fazer mais negócio Type of thing Tipo Mas tipo Por exemplo Eu No dia que nós Fomos para Nem foi no dia Que nós fomos para África do Sul Para abrir Para McMillie Etc Foi Fos tu que me ligaste Sobre esse deal Fos tu que me ligaste Armênio liga-me Um dia normal Qualquer Ele liga-me E pronto Armênio É uma pessoa Tipo Ele conhece Manning bem Nós somos bros Desde Sei lá Tipo Conhecemos-nos Desde 10 13 Acho que 12 14 Por aí Mas somos amigos Desde 19 20 Em diante E Ele me conhece Eu mudei Manning Até no podcast Que a banda fez Com o El Puto Eu estava a dizer Que eu sou Mudei Manning Eu já fui Manning Ansioso Demais Reduzi Manning E ele acho que acabou Aprendendo a gerir Essa cena Então nós podemos Estar dentro de um deal Há 3 semanas E eu não saber Tá já a ver Mas é porque o Armênio É tipo Deixa eu confirmar Que está no peito Essa cena Tá já a ver Há vezes que Ele Quer a minha opinião Liga e a malta debate Mas há vezes que é tipo Há shows que esse cara Nem me diz Que Com certeza Há shows que esse cara Nem me diz Que ele ligaram Para os shows Tá já a ver Mas é tipo Isso não é Bom para ele Ou uma coisa assim Mas o que eu estava a dizer É que Quando Quando ele me liga E diz A Castle Quer que a malta produza Castle Era logo 2019 E Querem que tu Vais abrir Para Mick Mill Na África do Sul Naquele dia Eu tipo Acho que dormi Com um sorriso Na Facebook Normalmente Primeiro Tá me dá a oportunidade De produzir Uma cena Um show Escolher Os colegas Que eu quero Tá já a ver Depois Ir representar Moçambique Tipo Na África do Sul Estar com o Gasqueão Dos meus ídolos Mick Mill Ter aquela recepção toda Tu estavas lá Aquela cena foi crazy Estás a ver Como é que tu Dormes Porque eu durmo Tipo Eu sonhei Estás a ver Mas no teu caso Dormes É só mais um dia Ou também Estás tipo I'm killing it Tipo Não tipo Liz is Tipo Eu Como é que tu Pensas Tipo What do you think About yourself Exatamente Eu tento sempre Fugir desse tipo De pensamentos Porque mesmo agora Para mim Eu ainda Ainda não fiz O que é que eu quero fazer Então Acho que é uma coisa Que nós conversamos muito Nós às vezes Temos que celebrar As coisas Estás a ver Eu tento Claro que há momentos Que realmente Tipo Tu celebras Tipo Isso aqui foi uma cena Mesmo Mas na maior parte Das vezes Eu tento sempre Concentrar-me No Naquele No No plano Principal Não Ok O que é que aconteceu Hoje Ou Tá bom Ok Fizemos um show Com o amigo meu Mas O objetivo No fim do dia Não é esse Mas Estou a tentar aprender A celebrar Esses momentos Pequenos Porque é importante É importante Celebrar Esses momentos Pequenos Mas já Respondendo A tua pergunta A maior parte Das vezes Eu tento Ficar cool Tento ser muito cool Em relação a tudo Tipo Deixar-se a bater um line À noite Não sei se estou certo Ou se estou errado Mas é o que eu tento fazer Tipo assim A pessoa tem A sua forma de gerir A sua expectativa interna Estás a ver Porque por acaso Nós quando fizemos O podcast Estávamos já perguntando Tipo Lá bro Tipo Produziste French Montana Não saiu Não saiu O beat Como eu me encostaste Na cabeça Na almofada Ele disse uma cena Parecida com essa Estás a ver Tipo é mais um step Estás a ver Aprendi uma cena Aprendi algo sobre o game E eu sinto Que o meu achievement Estava no fato De eu ter Minha assinatura E de French Montana No mesmo papel Para mim Isso já é um achievement E estou aí para frente Estás a ver É o que Gary V diz Não celebra Os gritos Os Não celebra isso E não celebra As críticas também Isso vai te permitir Ser uma pessoa que Nenhuma informação externa Compromete Compromete o teu hustle Compromete o teu esforço Compromete a tua saúde Mental Compromete a tua Tipo autoestima Porque tu não quer saber Quando alguém diz Esse cara é maninho mal É tipo Valeu bro Thanks Ah esse cara é maninho off Valeu Thanks De qualquer forma O caminho é para frente Estás a ver Então eu acho que é uma cena Certa A ajuda Estás a ver E acho que também É uma questão É uma questão de momentos Que as coisas já acontecem Estamos a falar Dessa coisa Do show De Castle Light Unlocks Acho que era Um momento Onde Talvez eu já tinha Vivido muitas coisas Dentro da indústria Que Eu já sabia Que ok Isto aqui É uma coisa Nice Mas Não é o fim Estás a ver Ainda temos Estar a trabalhar Mas se for Falar de Os primos Coconuts Yeah 2018 Agosto Aí 2016 2016 Sorry Isso foi um momento Que tipo Foi a primeira vez Para todos nós Bro Yeah Yeah Teve razão Coconuts God damn it Lutar a fila A sair Dos quarteirões Aquilo Realmente Foi um momento Tipo Foi um momento Que realmente Definiu Muita coisa Pelo menos para mim Em termos de Capacidades De fazer coisas Claro que É um trabalho Coletivo No fim do dia É daquelas coisas Que acontecem Hora certa Momento certo Exato Quando os chakras Todos alinham Estás a ver Foi uma Daquelas coisas Estás a ver E Vamos lá Provavelmente Eu Só para dar um bocadinho De background Eu comecei a produzir Tipo Eventos Assim Tipo Festas Com Combradas Quando estava a estudar Na Malásia Comecei a produzir festas Ah Produzia festinhas Tipo Cena de 100 pessoas Estás a ver Cenas pequenas Whatever Whatever Vim para aqui A malta já falava Muito Tipo É música Agora vorava Faz isto Esta cena está top Isto não está top Escuta lá isto aqui Isto aqui é uma ideia Nice Aí a manna estava toda hora A gente a mandar música Escuta lá esta cena Tipo A tentar direcionar o som E não sei o que Então vim para aqui A malta começou a jobar Vocês Qual foi o teu primeiro job Já agora Então é isso Vou entrar nisso Então vocês fazem O primeiro Então lança-se os primos Na altura dos primos Tipo Eu estava lá Tipo o processo todo Tipo a gravação Aquela energia toda Faz-se o primeiro show Que foi Gil Vicente Eu estava Eu estava em Ampula Não estava nesse show Então o primeiro show Que eu faço Convosco É Clube de empresários Sim Faço clube de empresários É pá Whatever Organização É aquela coisa Tipo todo mundo Era inexperiente Então era Aprender no job Exatamente É É pá É tem que se gerir artistas Gerir backstage Gerir não sei o que Fit Um job É pá Produções Bigs Nós estávamos a fazer Tipo umas duas Três pessoas Tá a ver Faz-se essa cena Ok O base também está Aumentar E não sei o que Faz-se coconuts Coconuts mesmo Foi uma cena Mesmo Louca Tá a ver Então ali foi A Marginal Já era uma cena Era aí onde eu queria Perguntar Estou muito Estou muito surpreso Que o que Eu vejo nos olhos De menas Que brilham Quando falam de Coconuts Mas eu estava No palco Na Marginal A olhar para vocês Tipo Is it real? Não Aquela chuva Man Marginal Marginal Deus nos abençoa Não Eu só estava Estava a dar-te Um bocadinho De historial De como é que A história começou Basicamente Tipo A nossa conexão Em termos de trabalho Foi à volta Dessa cena Então aquele momento Tipo Eu quero fazer Essa cena Eu quero estar aqui Neste mundo Naquele momento Tipo Eu já tinha Completamente certeza Que tipo Eu gosto dessa cena Eu gosto dessa cena Porque tu és engenheiro civil Também Desculpa Engenheiro de petróleo No entanto Também és um Podemos dizer Major em music business No Berklee Podemos dizer o que? É assim Epá Eu fiz Por interesse De coisas que eu queria aprender E queria fazer melhor Eu fui fazendo tipo Cursinhos aqui e ali E whatever Cenas ligadas com marketing Então fiz algumas cenas Tipo De marketing relacionado Com música Especificamente Isso na Berklee Exato Esse gajo Petrolífera Versus Music business No Berklee Sorry Cezi Isso tem que ser Love Né? Pela cultura Tem que ser Love Tem que ser Tipo sim Tipo E A minha experiência É que sempre que tu Dás toda a tua energia Ao que amas O resultado vai acabar sendo Maior e mais gratificante Em algum momento Da tua vida Estás a ver Porque Vais resolver a parte financeira Mas é para mais importante Vais resolver a parte Espiritual Porque podes ter Ser engenheiro Petrolífero Estás a ver Trabalhando no sit nice Não se bem Mas nem bem Tudo mais E É meter um vazio Por exemplo Menos podia estar Porque ele está nos dois lados A ser competente Nos dois lados Estás a ver Mas ele podia estar Num dos lados Digamos que ele não ama o outro E está tipo A ver Toda a gente Tipo A fazer o que ama Tipo É verdade que pronto Nunca deves ficar Atento à reva do vizinho Mas ao mesmo tempo Existe uma cena De poxa Eu amo aquela cena E não fiz E não há nenhum motivo Específico Pelo qual eu decidi Não fazer Foi só uma cena Da minha cabeça De Não vale a pena Entrar naquela cena Porque não dá Whatever Mas no teu caso É para tu Foste até o nível De estudar Numa das universidades Mais Numa das do mundo No que diz respeito à música Há mais Há mais Berklee é a maior universidade Em música Estás a ver Isso aí É paixão pela cena Tipo Não é pela mole Tipo Produzes Mas não é necessariamente Pela mole Esse é um ponto Que eu quero Que seja feito Estás a ver Que tipo A perseguição Tua Foi mais Do love Do que Tipo Eu quero fazer Mas nem dinheiro Aqui Não é isso Mais ou menos Definitivamente É mais pelo love Estás a ver Mas também Não posso mentir Que existem momentos Todos nós Queremos Queremos ter sucesso Seja Na parte Pessoal Tipo O que eu estou a fazer Porque música Se tu realmente gostas de música É daqui a teus trabalhos Que não é trabalho Exato Podes brincar no trabalho Basicamente Exato E tens o bônus De fazer dinheiro Então Eu sempre 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 me atraio E não Não podemos mentir E para muitas pessoas É daquelas coisas Que é É daquelas profissões Música Seja Seja do business Seja cantor É daquelas coisas Daquelas Vou dizer Profissões sexys Entre aspas Mas que A parte do dinheiro É muito complicada Tipo Tu tens que te educar muito Porque há muita gente Que entra a pensar Só tipo Ah isto aqui é uma carreira sexy Não sei o que Eu vou estar com Lizy Vamos estar lá no estúdio Quando estiverem a fazer da crew Vamos viajar muito Vamos viajar muito Mas Na verdade Não é exatamente isso Há dias bons Há dias maus Estás a ver Um ano bate Outro ano não bate Tu nunca vais conseguir Controlar exatamente Como é que o público Vai responder Então Não existem Não existem certezas Exatamente Há profissões que Se eu estou a vender Vamos lá Se eu estou a vender Petróleo Eu sei que Vendes petróleo Carros precisam de petróleo No away No away Isto aqui vai acontecer Agora a música Um dia Bateu Não bateu E podes até fazer Uma música Que para ti é boa A produção É o puto Tudo Mix and master by Não sei quem O melhor do mundo E não é para nenhum lado Vem produzir tua música E não ir para lado nenhum Estás a ver Então há Há muitas incertezas E isso é uma coisa Que é importante Tipo para Para o people Que está a entrar No business Tipo novos Que existem Essas incertezas Estás a ver Eu tenho Tenho uma questão Tenho uma questão Porque É raro É raro E Também é descongratular O facto de que Existem profissionais Dentro Desta Eu não consigo dizer Indústria Nossa pequena Indústria Eu não consigo dizer Indústria Tipo sempre que Eu tento dizer Alguma coisa Tenta me puxar A orelha Fala bem Mas já É o facto de Quero perceber O quão Importante Foi O aspecto Acadêmico Para a tua profissão Como manager Como manager Porque a Carmen É muito mais como manager Mas vamos falar de manager É assim Vamos lá Parte acadêmica É assim Primeiro é difícil dizer Porque É uma coisa que Se eu vivi Nós todos somos feitos De várias experiências No fim do dia Então eu sou As minhas experiências Então Eu estudei Sim Mas Muitas das coisas Que eu aprendi Foi Com experiência Mas também curiosidade Então é uma combinação Das duas coisas É uma combinação Das duas coisas É uma combinação Da tua educação Mas também da experiência Porque tu Com educação Sem experiência Tipo Estás a ver Eu por exemplo Posso ter Uma rada de cenas E whatever Mas há coisas Que eu venho ter Com o Rolly O Rolly pode não ter lido Em nenhum sítio E whatever Mas ele sabe Porque viveu E a experiência De vida Na minha opinião É mais importante Do que a educação Educação Sim é importante Porque É como se tivesse A fazer um corta-mato Para quando tiver A ter a experiência Mas também pode ser Uma coisa negativa Porque há pessoas Que quando estudam Ficam arrogantes É verdade Mas isso estamos a falar Mas isso estamos a falar Hipoteticamente No teu caso específico Tu estudaste Depois de ter Alguma experiência Sim Eu estudei É por isso que a pergunta Era direcionada Para ti especificamente Sim Para mim especificamente Tipo O que é que mudou Berklee Estudar Estudar music business O que é que isso mudou Mudou Porque eu já não estava Tipo A atirar pedras Para o escuro Basicamente Porque eu passei Muito tempo A atirar pedras Para o escuro Só ver Tipo Cenas Ok Tu podes entrar no google No youtube Vais ter recursos Mas Às vezes é limitado E quando não tens Alguém que realmente Tem aquela experiência A dizer Tipo Ok Isto é isto Isto é isto Então quando combinas A cena da experiência Com a cena da educação Aí ajudou-me Porque eu já não estava A atirar pedras ao escuro Eu conseguia Estudar uma coisa E perceber Tipo Ok Eu já sei Onde é que eu errei Ficou confundido Ele mete água Por causa disso Ficou um funil Ficou um filtro Minha experiência é diferente É da street mesmo Aqui Eu nunca peguei Nenhum book Que tenha a ver com nada E essa tua Sais Um pouco mais Não saís Não saís nada Porque há muita coisa Que eu ligo Para o Arménio É isso Sabe que Eu não sei isto Como é que se faz isto Por quê Porque Quando tu és uma pessoa Conforme o Arménio estava a dizer Que faz muitos cursos É curioso Tua acessibilidade Com a leitura É muito easy Percebes Enquanto eu Que estou O Arménio na street Queres prática Queres mais prática Eu quero muita prática Tipo bro Exato Tudo o que eu falo Eu tenho que ler Ah não Melhor dizer Arménio Arménio já leu isto aqui Arménio aqui Pode me dizer Que é controle X e save Exatamente Agora Eu tenho que estar lá Mesmo dizer Aqui É melhor fazer isto E para ali Buscar aquilo E é muito prática Mas tu disseste uma cena Maninho interessante Que tipo A tua experiência Vem da street E tu Com uma experiência Que vem mais de prática E street Significa que já Falhaste Maninho vezes Que conseguiste aprender Que ouve lá É muito mais fácil Eu perguntar A um gajo que já sabe Enquanto que é um gajo Que estuda É capaz de ter Maninho orgulho De dizer Eu não sei isto Como é que é Muita cena Eu testei comigo mesmo Exato É por isso Que o meu lado De ser artista Está demorando a morrer Está vendo Exato Porque há muita coisa Que eu testo comigo Exato Eu testo comigo E eu vejo Que as vezes Não é porque As coisas não tem resultado É porque as pessoas Querem fingir Que aquilo não está acontecendo nada Mas depois As mais pessoas Vem Então se eu ficar aqui Está bom Não tem problemas Eu sou o meu próprio cobaia Exato Vou trabalhar comigo mesmo Isto aqui Isto vai dar resultado Porque eu costumo ver Eu digo É pá Eu curto Mas nem documentários Não sou Pro Nem prático No inglês Eu curto documentários Para depois Procurar tradução Eu ligava E disse Pro palavra Você diz O quê? Ou ter que procurar Um tradutor em português Para perceber Mas eu ali Estou preocupado com O que vou perceber E a imagem O resto Eu vou montar na minha cabeça Como aquele filme ali Foi executado E dá bons resultados Não Isso aí Isso aí é ser um Isso vem com Com raciocínio Isso aí Tipo Não é qualquer pessoa Que tem essa sensibilidade Está já a ver? É por isso que vocês são Gajos especiais Importantes para a cultura Está já a ver? No entanto Tipo Como eu estava a dizer O People não quer Fazer as cenas Que vocês fazem Já agora Aqui estamos com o Roly O executivo Não o Roly O artista Porque existe o Roly O artista O álbum Que está a ver aí Acho que é o melhor projeto Que eu já ouvi Do Roly Na minha vida Está já a ver? Então Vamos com o Helder Vamos tratar esse lado Esse é o outro lado Estamos com o senhorzinho Então aqui estamos com o Helder E tipo Vocês iam aconselhar Tipo Porque Bro Timeta precisa de um manager Sizi precisa de um manager Quem? Quem é que não tem Exxon não tem manager Moçambique precisa de um manager Mark Exodus Tipo Tem hits Tem atenção Está num dos melhores anos Agora Bem posicionado na cadeira Não tem um manager Mas que ia cuidar das cenas de Eu vou tocar no ponto A maioria dos nomes Tu citaste aqui Sizi, companhia Exxos São super talentosos Percebes? Mas até agora A carreira deles É feita de hype E aí tipo Eles vivem Daquele momento Quando Aquela hype Abaixa Não morreu Está dentro dele Mas tu já não Lembras dele Então É aí De verdade De um armênio De um role Mas eles tem que sentir Que precisam Não podemos ser nós Vamos trabalhar Porque mano Você Não vai levar Um Esses dois Pelo menos Pelo menos Um Já teria Um Double Double Exato Mas Armênio Arminio ensinou A conter a emoção vamos fazer um plano é tipo lançaste um projeto a quem pode dizer aquele projeto não bateu mas tu sabes que o next move que fizeres e der o efeito que tu queres aquele projeto vai levar efeito tabela e volta então as pessoas nunca pensam assim porque elas pensam gravei agora isso é para a mãe é para ontem querem um milhão de streamings eu aqui preciso de fazer calma bro e depois voltando ainda bem que tocaste nessa questão de um milhão de streamings acho que podemos falar de uma coisa que acontece muito com artistas é que ninguém realmente define o que a pessoa quer para ele próprio todo mundo está numa competição de números mas números vazios no fim do dia o que é que significam esses números eu posso ter agora tipo um milhão de views no youtube em dinheiro quanto é que se resume acho que cada view 300 dólares 300 dólares 500 talvez 0.0005 talvez por stream cada stream cada stream um milhão de stream são por half a thousand sempre 400 dólares 300 mas está bom o que vamos lá dizer 500 quantas vezes é que fazes um milhão de streams no ano exato um milhão de streams são 530 mil meticais I mean it's not worth financeiramente não mas também não estou a dizer que não é para nos celebrarem vossos um milhão de streams é claro mas existem duas coisas que foram tocadas aqui que são muito importantes principalmente para a minha perspectiva como um young que é a primeira coisa é há certas coisas principalmente por contar-se com a mão um menas um role que existe em algum momento nas vossas carreiras que tem que se assumir um papel de liderança primeiro segundo não espera pessoas que ainda estão na árvore fazerem força para cair da árvore para apanhar então para mim quando eu ouço pessoas que estão posicionadas nas vossas situações a dizer que um artista com hits ou atenção que tem que saber que ele precisa do manager ele tem que há certas coisas que essa luz pode estar a focar ou não te ver o que quer dizer com isso? people trip a atenção os likes as pessoas a ligarem mas toda a gente vai para casa o que acontece em casa? ir para casa uma pessoa pode ir para casa dos cotas ter as condições pré-definidas de que eu aqui consigo andar vou apanhar táxi não vou estar sujo se eu precisar de aqui que minha mãe não vai querer para eu lhe envergonhar na street ela vai me dar roupas clean eu posso ir fazer um 20 rap me pagar aumentar a minha amezada eu quando não aguentar ou caio num jogo com isso porque a nossa experiência aos três aqui duplicou-se ou triplicou-se quando ficamos 100% independentes definitivamente quando o teu pai é de cumprimentar e saber tens que levar um wine para o teu pai beber já não é você chegou em casa encontrou um wine aberto na gilera e tu está já vai vir ali então é isso assumir a liderança porque eu lembro-me que tive uma conversa maninho importante eu estava voltando da sala eu estava maninho quente tipo quente nervoso com coisas da life estava empty e acabava de atuar aqui naquele dia estávamos ali eu e Lise a falar Lise já estava a falar maninho comigo sobre pai are you talented que tem esporte no chão só que eu acabava de ter uma desavença com os cotas e eu saí do crib as coisas que eu estava a ouvir eram muito tipo no ar as fodidas as fodidas eu disse cheio daigo cloro tec todos os guys mais velhos eu disse vocês estão em posição de conseguir formar homens não artistas eu estou a falar de homens pessoas adultas que vai dar esse um milhão não é nada porque apanha lá eu vou te deixar assim com teu um milhão de streams faz lá qualquer coisa agora na tua vida paga lá renda esse tipo de conversas dizer bro isso aqui não é assim faz assim principalmente em Moçambique que o game é frio demais menos 10 o primeiro ponto é esse nós precisamos de liderança mas é para dizer que é culpa deles que não existem outros managers porque eles não aparecem e dizem que eu vou lá ser manager eu tenho que treinar não só managers mas também por exemplo muito mais distribuição porque o roly não é manager faz distribuição são coisas diferentes uma coisa que eu posso explicar é tipo bro tu tens um amigo que não canta mais gramas de música percebes transforma lá teu nigga é sempre o que eu disse sabe como a irmã tornou o nosso gás big que é vou estar todos os dias com amigos dele que são raps que estão no estúdio e ele gosta de música despertou o interesse dele dizer aqui eu vou estudar e vou tornar as minhas todas big e fazerem dinheiro porque eles são mães do estúdio mas o mundo não sabe é uma questão também de personalidade pode estar no estúdio comigo estúdio não posso estar num podcast de pessoas crescidas não vou andar a sugarcoat estamos no estúdio tem meninas tem bebidas e outras outras coisas e você é um nigga cool começas a pensar que eu não vou ser empregado desse nigga se nós estamos no mesmo mas é onde tu não cresces percebes eu quero esse nigga é a minha voz é real é o que ele está a dizer é onde niggas não crescem é esse nigga se tu não conheces o teu real potencial você ainda está no mundo a passeio você tem que saber o teu real potencial para saber eu vou dizer uma coisa do lado do role rapper sabe nascem me diziam o que help Liz bro Hernani é bom de punchline Liz é bom de flow deliver o que você aprenda a tua cena sabe eu me dediquei o que é aprender a fazer música pelo menos pode ouvir e investir todos os meus 99% na street bro esses gays são bons já repara vão precisar de mim aqui na rua então eles vão ter que em algum momento ceder para mim para eu ceder para eles exato então os niggas tem que aprender ou seja saber o que é que você é bom para então os niggas saberem que bro eu eu posso não comprar se o nigga levar esse tia que investir no CISI vai dar certo e também tem que ser um bocadinho continuando para dizer acho que é uma coisa é frieza porque o que eu vejo nós vemos convivemos com muitos artistas o problema é muita coisa romântica muita 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 coisa romântica pegar coisas dos Estados Unidos já vir implementar aqui porque já querem te dar aulas porque é assim que funciona Brad eu não sei quando as vezes foi a Caia de Hermen depois de ele terminei com sei quase que cantores ele me disse bro vou te falar do fulano o que é depois de um mês dois meses três não estou a ver nada acontecer nunca tocar um assunto bro como é que é não é fácil é que bro não é fácil de verdade não é claro não é eu e tu passamos por mano e a honestidade é é tipo um cara tem que perceber que não vou dizer que não é o tempo tu tens que sentir que precisas daquela cena para tu te tornar o que realmente tu queres ser porque as pessoas que fazem a cena bro eu ficava durante 14 anos no estúdio todos os dias com Elpe e Liz desde a fase de sair com eles na rua só cumprimentar em eles você parece que não existe até a fase de você já te confundiram chamaram de nome deles é Liz aí já não é botão não confundir porque não quer ser Liz é a fase de convivência mas esqueceram o teu nome aí você aprende que não eu não posso mudar de penteado sempre o mesmo corte porque esse corte aqui é meu DNA então as pessoas começaram a ser habituadas eu sou Big sim eu sou Big mas eu não sou Liz ver que bro Liz está a bazar sim o palco Big Liz é bizar depois eles vão cantar aquele nosso jam cantamos juntos eles cantaram ali mas depois dali não deve ser Liz deve ser o meu next move então aí eu me torno o Manning fiz uma música com esse gajo agora vou sentar vou provocar e as cenas não acontecem já está do ti do próprio gajo que fez de colaboração que eu digo que está já reclamado de teus amigos entre a live eu quero dizer no show de FIFA em 2013 porque tínhamos a guardar e eu não pego leve em 2013 levou-me aquele pago mais de lá se eu fosse para casa dormir esperasse de continuar a ser o meu spling do Hernán não será o meu spling até hoje mas já chegou no level de dizer não o mesmo cara está junto a ele está Liz eu tenho que estar ali também estar ali como convidado e é aí onde existe um armênio existe um rol para ser honesto contigo eu sou talentoso tenho musas boas mas eu não sei nada Armênio dizer vamos jogar não tem problemas Armênio pegar o selo dele porque ele tem base de dados e sabe do evento que vão acontecer antes do momento dizer nesse show aí eu tenho que colocar dar mesmo as pessoas vão dar todos coloca importância de management importância de equipe o Armênio depois do ti que ele já ganha com artista comunista que lhe dá dinheiro tirar eu fiz 30 é dinheiro do bolso dele mas há uma coisa que não podemos esquecer não é porque tens manager que o teu job com artista acabou tem muitos que também pensam isso querem dormir muitos confundem eu sempre sinto eu sempre sinto que cada vez que há uma adição na equipe é para se trabalhar mais porque não tínhamos aquela pessoa é tipo agora que temos quem goste câmeras mic vamos filmar podcast de verdade temos que atrofiar não é tipo gostei até aqui não agora que estou mesmo mais chato na cena do podcast é para a Cisa até eu tenho uma nenhuma cena eu não quero te deixar em casa é tipo agora até estou aí te deixar em casa a competição tem que ser no mundo mas no sul tem que ser uma competição saudável uma cena uma cena que eu aprendi mas nem colise é que se tu estás sempre colise ou trabalhas colise você nunca vai lá não vai fazer uma tua coisa mais ou menos é bom ele vai dizer apaga ele só aqui vamos lá fazer a coisa boa claro percebes claro mas tem muitos gás que são artistas e não sabem ceder mas eles querem ganhar eles querem ganhar a vida onde? do ar não existe você se não sabe abrir tua mão nunca você não vai receber nada tu vai ser maninho elogiado muita hype tudo cabeça crescente mas não vai acontecer nada não dá atenção nem a gritos nem a críticas é por isso que você vê as pessoas tem tem um manager tem um agente tem um empresário não é porque Armanio é meu manager que Armanio vai ter que meter na minha carreira 50 mil todos os meses claro se você não está a justificar nem o vintém como ele vai meter 50 em ti porque ele é que vai dizer tá bom vai trabalhar contigo com quanto aquilo que você está a fazer o Armanio vai pensar vai dizer tá bom eu vou recorrer a role role temos três meses para ter que ver mudança e quando isso aqui começar a acontecer já iremos buscar o nosso dinheiro dos três meses dá para recuperar e mesmo você os juratistas também tem que saber que tipo eu investi 100 tipo pronto depende há pessoas que acreditam tanto no artista que eu fico tipo vou investir 100 e recuperar aqui, ali, ali eu sei onde vou recuperar não worry mas também tu como artista tens que saber que olha alguém investiu em mim minha prioridade é devolver o dinheiro do investidor vou devolver o dinheiro do investidor depois vamos continuar para frente mas isso significa que tens de jogar uma ninguém para poder fazer isso acontecer tens de jogar uma ninguém para fazer valer a presença da pessoa que está ali contigo tens de jogar uma ninguém para fazer valer o tempo e o dinheiro da pessoa mas muitas vezes voltando para o que estávamos a falar se teu manager é teu amigo ele vem sem dinheiro sim muitas vezes vem com a visão são putos tem 19 anos 20 anos vem com a visão mas bro trabalha juntos comece a crescer dali há uma cena que eu estou a dizer uma nova cena que eu estou a introduzir aos artistas agora está a ver eu antes tinha uma cena de tipo porque o mundo mudou antes era tipo tu tens que ter um manager eu sempre dizia isso houve um time na same que eu fiz uma cena tipo mandou todo mundo quem é teu melhor amigo Edson Soares Edson Soares é ex-manager de G-Meta Exo quem é a pessoa que te dá bem Filipe Filipe é ex-manager de Exo mandou todo mundo vamos encontrar as pessoas que tem love mesmo por vocês e gostam da vossa música são as pessoas que eu estou a notar que quando vocês estão a gravar estão ali a olhar para vocês não na sentar aqui só não podes fazer dinheiro para todo o dinheiro ficar para ti no negócio eu tenho certeza que a maior parte dos businessmen estão aí para casa com 40% 60% é um deal muito bom eu e Menace nós estamos no nosso deal somos nós dois temos a nossa percentage mas bro nós precisamos de algumas pessoas na team não vou ficar tipo não Menace mais 10% é para tirarmos 10% não bro vamos fazer mais mola vamos fazer mais mola 10% 10% 10% 10% 10% 10% mas já hoje em dia conteúdo digital é king é tipo é que comanda então eu digo a todo gajo tipo bro pode ter um manager é maninho importante mas já há uma cena que também é maninho importante avange lá um gajo com uma câmera agora um teu bro com câmera sabe editar assim vais criar conteúdo vocês dois vão trabalhar em construir a tua marca vocês dois vão trabalhar em ter atenção porque hoje em dia se não tens conteúdo digital se não tens dinheiro para investir não vais a nenhum lado bro é mas também agora no game temos amigos ou colegas ou conhecidos que os gajos todos acordam apelidam-se eu sou manager porque o gajo ou trabalha numa televisão ou acha que conhece milhões de pessoas e coloca as pessoas lá eu sou da opinião que as cenas tem que ser paulatinamente com mais talento que o Sisi tenha não posso tirar o Sisi da street para o programa do Gabriel não vou tirar o Sisi da street para um programa de alguém que nem sequer curte rap percebe ele tem que sentir que eu preciso chegar ali para tal eu tenho que trabalhar mais para chegar ali minha música é boa está em todo sítio Classics quem é dono da Classics não é um videomaker não é videomaker sim profissão o Alan é videomaker ele está filmando tudo isso tudo isso é videomaker Nelson sim B qual Nelson Classics são dois você está falando do agente são dois Nelsons eu estou a falar daquele gajo que está on the point mas eu acho que ele também produz ele também produz esse vídeo mas ele começou como um videomaker acho esse cara é louco são vídeos e ele tem um label sim 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 ele fez o que é o meu nome aquele nosso irmão que percebe Hugo Rizzo o gajo que agora tem a agência de Dizzy Vado Harold ele filma ele filma mas por que que isso está a acontecer porque o mundo da cultura do entretenimento está a mudar está a evoluir para um sítio onde está a evoluir para um sítio onde se tens se tens como dar vídeos a alguém pesados e damos lá 30% da tua coisa eu vou filmar os vídeos vamos fazer o hustle juntos minha vida já está está a deparar estás a falar do 30% do YouTube não do business tudo tudo 360 merch shows endorsement deals da maneira mais já não é possível isso tudo aí nós já fazíamos eu já fazia há anos com o Sierra Boy exato Sierra podia ter aberto uma label esses gajos todos estariam aí fazer shows dá-me 30% 30% com certeza ele estaria a fazer a Joabar com ele desde que ele tinha uma câmera de se choveu não se filma de lá até hoje até ele tornar essa cena que é a Mata próximo na SEM como é que é está a perceber então aproveitámos todo do lado possível dele e ele também aproveitava do lado possível do Camata tinha estudos eu sempre tento essas conversas eu tenho muito com o Lazy e eu tenho que lembrar que vocês fazem parte da Golden Era da Era Dourada de entretenimento Moçambique vocês os três estavam aqui de meta também eu disse a vossa conversa não é uma conversa geral né porque vamos lá um dos maiores agentes e managers Rolly não só um dos maiores businessmen aqui em termos de entretenimento mas também artista ao mesmo tempo Lazy Exo Blaze JR Kamané Gmeta a lista é longa é um puto a lista é longa vocês foram para uma faculdade praticamente o business funciona assim vai assim vai 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 e o caráter e as personalidades que foram criadas ali vieram de struggle de vamos lá criar de zero eu vim do Nília assistir vocês a fazerem isso meus amigos os pais tem cargos que até hoje mesmo nós eu tenho amigos que no meio do processo estão tipo mas bem bem mas a história dizia assim é para que estamos a fazer isso aqui bem bem porque enquanto eu posso dizer uma cota eu preciso do whip e vou sentar num banco se não é um sonho teu se não é algo que tu tens de maior paixão isso não é só para música isso é para qualquer coisa não mas principalmente para música principalmente se não é 14 anos com as mesmas pessoas e você já não ser apegado a essas pessoas a ver são 14 anos de você todos os dias ei bro aqui a mulher trabalhava no sentido de os donos do estúdio e eu que estava depois dos donos do estúdio a não ver dinheiro mas todos já virem gravar todos os dias irem para casa e a lançar e querer resultado percebes mas a malta aprender a dizer aqui 11 anos 11 anos 11 anos 2011 foi quando abrimos o estúdio é o que acabava de chegar do Brasil 2016 então bro a malta doeu a cabeça a parada como bro aquilo doeu a cabeça mesmo mesmo energia água tudo e nós temos que viver temos que também pensar em fazer um jam e lançar você não tem como não ficar tão com muita afinidade com essa pessoa ou com o movimento os meus primos são os meus primos são meus irmãos exatamente há muita coisa a malta vive na estrada que não chega no place claro a mamãe descobre depois de 10 anos mas aquele toniga ele já sabe ele estava contigo a sofrer contigo e tudo mais mas é para fazer um bocadinho dando uma volta um bocadinho mais prática porque vocês estão aqui e vocês são pessoas muito vocês são são diamond in the rough talvez são poucos tipo não se conta numa mão eu sei que existe é para shout out CSV conta gift talvez estão a fazer uma cena nice mas eu não consigo por exemplo mandar muitos shout outs para managers tipo aqui estou a pensar não estou a ver ninguém managers distribuidores as pessoas que tomam uma posição diferente daquela de ser artista está a ver então porque muitos artistas não tem isso muitos people no game não tem isso eu queria a maninha que a malta descrevesse tipo processo de lançamento tipo menos porque menos no teu processo de lançamento de música de um artista chega um time que lanças para Rully também está a ver para ele continuar qual é mais ou menos esse processo tipo como é que tu ia descrever esse processo tipo eu gravo a música eu vou gravar a música tu és meu manager mando vamos dizer que a primeira cena que acontece é que eu gravo a música mando para ti daí em diante qual é o teu fio de pensamento para chegarmos até o lançamento mas estamos a falar de um lançamento de sucesso e será que importa ser de sucesso ou é uma questão de seguir o plano e atingir certas metas determinadas por vocês essa planta aqui não nos quer ainda bem que é só planta mas é tudo bem é tudo bem é assim processo de lançamento hoje se formos a falar só da parte prática da coisa porque cada lançamento é um lançamento se formos a falar da parte prática da coisa lançar não é tão complicado assim hoje em dia faz upload no soundcloud distribuidores estão todos aí disponíveis depois lançaste acabou a parte difícil é a estratégia a volta de tudo e não é só um lançamento não é só tipo esta música como é que eu lanço esta música porque o produto na verdade é o artista e as músicas só são táticas para continuar a promover o artista então o mais importante é como é que tu vais promover o artista e isso é algo que é específico para cada artista não é uma fórmula há artistas que são mais extrovertidos que são de hoje em dia temos tiktoks são mais de tiktoks há artistas que são mais de shows ao vivo então se eu tenho um artista que é de tiktoks então minha concentração vai ser conteúdo todas as semanas se eu tenho um lançamento com ele primeiro nós vamos ter que criar uma narrativa à volta desse lançamento dele o que é que tu queres ter com essa cena narrativa é tipo ok para o people perceberem normalmente são três cenas principais tu tens a imagem não só a imagem a estéticos do artista qual é o swag como é que o artista fala como é que se comporta como é que se movimenta como é que não sei o que é o que tens a parte da história do artista em si que também tem que ser construída de certa forma e tens aquilo que também é a visão do artista porque tipo o artista o artista não é só tipo o lançamento daquele dia tipo tu és artista é porque tens uma visão tua então constrói-se isso tudo e vais transformar tudo isso para hoje em dia é pegar isso tudo e transformar em conteúdo e não só conteúdo táticas diferentes tipo se é conteúdo se vais fazer shows se vais dar entrevista na rádio o que é que vais falar para chamar atenção porque é um game de chamar de quem é que tem a atenção do público estás a ver então estratégia em si se fosse para pôr numa caixa haveria de ser primeiro é definir o que é o artista tipo o mundo do artista todo aquilo que é a visão dele aquilo que chamam de brand qual é a visão do artista tipo Lizzy é put moz on the map a cena de Lizzy é isso qual é o swag Lizzy tem um swag de hip hop mas também às vezes tem um classy style qual é a história de Lizzy Lizzy vivia no triunfo TP boys que começou a rapar com Hernani Fauso e Alputo construir essa história tipo hoje tipo de lá até ir para frente o que é que vai acontecer então essa primeira parte de construir a história a partir dessa história tu já vais desenvolver vários conteúdos história é muito importante porque sem isso podes ter 10 hits mas quando acaba o time daquele teu hit acabou a tua carreira também porque a história é o que faz o grupo de pessoas eu estou só a acrescentar o que está a dizer a história é o que faz o grupo de pessoas que são como tu porque eu vejo música dessa forma tipo tu estás a cantar para pessoas que se identificam com cenas que tu também passas porque não existe nada novo por debaixo do sol não existe uma pessoa só que está a passar por uma cena são milhares de pessoas a passarem pela mesma cena então se cantas sobre aquela cena aquelas pessoas identificam-se de uma certa forma aquele estilo até identifica o que vocês estão a sentir então estás a criar uma comunidade que vai crescer contigo até para além de música mas isso sem conhecer a história do artista eu acho que é muito raro ou não existe até tem que ter essa história e essa história tem que estar na música essa história tem que estar no swag tem que vender o sonho e até vamos lá para um newcomer para um artista que já tem bagagem é muito mais fácil ter história mas vamos lá dizer que para um newcomer claro que todo todo ser humano até um certo ponto tem uma história uma história pode ser mais curta do que a outra mas a visão também dessa pessoa é importante tipo ok eu caminhei até aqui daqui estou a passar para lá e tu estás a comunicar isso com os teus fãs tipo hey Brad eu sou isto está a ver eu sou isto então só assim é que tu vais conseguir atrair pessoas que são iguais a ti ou que aspiram em ser iguais a ti porque é o business o business basicamente é esse tipo atrair fãs pessoas que identificam se tu estás a criar uma comunidade um culto a tua igreja aquela pessoas que tipo que acreditam na cena que tu fazes e falas principalmente rappers porque é muito porque são eles simples ouvintes para crente tudo que tu dizes para eles já é 70% certo e depois da história então ok tu tens já construíste a história toda então basicamente essa é a narrativa que tu vais pegar e vais levar para todos os sítios estamos na era de social media vais ter que criar muito conteúdo para chamar a atenção das pessoas vais criar conteúdo e no meio desse conteúdo porque o que é que tu queres tu queres olhos ou seja tens vários níveis de eu não gosto de chamar clientes mas em marketing chamas de clientes então tu tens tipo aqueles que são usuários da tua música tipo fãs os que escutam todos os dias tens fãs depois tens tipo influencers que são pessoas que vão dizer as outras pessoas para escutarem tua música depois tens agentes e pessoas que vão te pagar promotores então vais procurar oportunidades nos promotores depois tens rádios que também vão promover tuas músicas então vais procurar oportunidades e quando és um artista novo tens que ir para todo lado te conhecerem apertarem tua mão trocarem instagrams eu não sei se uma ninguém artista faz essa cena eu acho que não fazem não fazem nós fizemos isso tudo e não só num país é vários países ir para conhecer todo o DJ tem para todos os clubs DJ dizerem não não gostarem de ti dizer essa música é off mas não parar ir ao club curtir com flash com música no flash exato música no flash tocar essa música ele ouvir tocar até hoje isso é valioso tem que se entrar em todos os lados não é só digital não existe é assim tipo um release muita gente pode pensar como uma coisa grandiosa mas não é necessariamente isso é só certos tipo certos isso fizemos isso fizemos uma lista a maior lista de sítios que podes ir atacar 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 e depois só fazer certo certo aqui tens oportunidades vamos lá tens publishing exato minha música está numa publicidade está numa novela ou está num filme é um trabalho contínuo na verdade há várias oportunidades que talvez não são realmente exploradas porque as pessoas especialmente artistas só veem a parte glamourosa da coisa todo gás que é artista começa tipo ei eu quero fazer o tour porque porque Travis Scott também fez tour estão a esquecer aqueles 15 anos que Travis estava a sofrer exatamente só estás a ver aquilo que está à tua frente agora exatamente o que se fez para chegar até lá e mesmo esses tours e músicas todo é muita coisa envolvida nisso eles gastam milhões e milhões 6 milhões de meticais para investir num single é o que eu ouvi para 2021 ou 2022 tipo eu quero que um single dê certo e pode não dar e 6 milhões 6 milhões isso aí é uma média que nem estamos a falar de top art não estamos a falar de bill list não estamos a falar dos tops porque estamos a falar de artistas linha ama da Beyoncé Drake estamos a falar de muito mais porque só num vídeo podem gastar um milhão exatamente só para começar mas se aqui fala com alguém diz estou sendo aqui para funcionar vamos lá meter 100 paus vou apanhar para não acontecer nada o problema do acontecer nada é que a pessoa refere-se que era um impacto de imediato que lançaram hoje na sexta próxima sexta tem show não funciona nunca vai funcionar uma coisa simples que eu posso dizer é tipo para qualquer pessoa que tem um lançamento em vez de ser uma coisa de uma música não faz um plano para uma música faz um plano de seis meses com vários lançamentos dentro desses seis meses e tenta ver os resultados depois desses seis meses e esses resultados depois de seis meses muito provavelmente não vão ser necessariamente em termos de dinheiro mas podes ter resultados em termos de recepção em termos de criar uma coisa mas talvez para recuperar investimento talvez só depois de três anos exato então é algo que qualquer artista tem que se preparar para isso se é o manager que vai falar ou ele sozinho vai ter essa consciência que ok eu estou a entrar num negócio que é extremamente arriscado extremamente arriscado temos que ter consciência disso é aquela coisa no princípio investes muito resultados só vêm depois temos que ter consciência disso há artistas que nós podemos estar a idolatrar aqui hoje mas não fizeram dinheiro até hoje até hoje estão a fazer aquilo que tu está a dizer eu quero ser aquela pessoa quinta, sexta, sábado, domingo vai lá ver conta bancária dessa pessoa ou a cena que eu disse sempre voltas para casa quando chegaste em casa tu tens que olhar para a tua geleira para o teu chão para o teu quintal a realidade tens que olhar para a tua realidade e dizer bro estou a mentir na internet sou muito popular mas não tenho dinheiro e isso é uma das cenas que eu epa já estamos aqui quase no mas isso não no nosso podcast não se diz isso ainda não vou dizer o que ia dizer mas estamos aqui convosco mesmo porque eu queria fazer um ponto que é mas ninguém importa se é entrevistar artistas isso não é entrevista by the way estamos a conversar mas importa-se mais é conversar com artistas e cenas desse género e eu sempre fui um dos artistas que sempre respeitou muito e valorizou muito as pessoas que estão por detrás do artista tanto é que quando eu estava a investigar música etc eu fui muito para as pessoas que estão por detrás do artista porque percebi que todo gajo precisa de uma team estás a ver então é para para fechar essa cena eu gramaria do ouvido de vocês resumidamente o que que vocês iam dizer a um artista King Seasy esqueça o let King Seasy joga conosco e tudo mais e o que que vocês iam dizer ao King Seasy estás a ver para tu conseguir chegar no sítio XYZ é uma pergunta que a Carvalho sempre me fazia até hoje ainda me faz o que que tu queres exatamente porque não dá uma covira para ter 10 milhões de views mas de repente já estás triste sofremos tens 50 milhões de views mas estás triste ainda estás deprimido é porque não era isso que querias o que que tu queres exatamente é uma pergunta que ele sempre me fez estás a ver então então tipo qual é o estás a ver qual é o o que que tu ias dizer honestamente falando a um a qualquer pessoa que seja um artista novo ou mesmo não sendo novo e se sentar comigo porque já quer acha que há algo que falta tem que ser acrescentado eu posso dizer dedica agora dedica-te menos no estúdio e mais na street agora é a altura de você perder no caso de Sisi que já se dedicou 6 anos todo no estúdio é a altura de tu perderes uns 5 uns 10 mil a tomar um café com um armênio ou com pessoas da rádio tipo nada só conversar só para a pessoa deixar escapar alguma coisa que vais aplicar exato é o conselho que eu posso dar e isso pode resolver tua life sim porque se a pessoa não é uma pessoa muito espontânea como eu que faz relações humanas e rápidas tem que perder alguma parte eu tenho que perder 50 mil que eu tenho esse meu cartão 50 mil que eu vou perder sento com o Armênio hoje, amanhã sento com o Rollo pergunte-lize qual é a ideia fim de semana convido-lize para aquele sítio não sei o que vamos encontrar lá uns 2 3 gajos que podem saber que eu existo só o meu nome para eu amanhã ligar para ele antes de possibilitar contigo ah não só queria saber como é que é bater papo porque é o momento de ouvir e ver coisas novas não um microfone celular ou caderno e niggas a vibrar enquanto as rimas isso não é porque daí aí já conversaste se não dás next step daí não passas fica sempre um gajinho menace não entendo nada a dizer é isso aí mesmo era só para o people ouvir eu espero que até estava com esse caderninho esqueci de dizer no início do pod era para o people pegar caderno aqui nesse pod porque vocês estão a dizer a cena que todo o people precisa de ouvir todos os artistas em certas posições que são muitos que nós conhecemos super talentosos é só isso que eles precisam de ouvir e executar e menace só para adicionar definitivamente o que o Roli disse é a cena tipo vai para a rua já fizeste o trabalho de estúdio mas sendo um bocadinho mais específico talvez ia dizer ter mais controle da tua base de fãs e acho que isso é uma coisa que é para todos artistas ser os fãs não só conhecer ter controle da sua base de fãs principalmente no mercado que nós estamos porque aqui ninguém vai fazer dinheiro com streamings ninguém vai fazer dinheiro com facebook todas aquelas pessoas se tens 500 mil seguidores no facebook não são teus fãs não são teus fãs 30 mil podem ser teus fãs leais talvez talvez dos 500 mil isso é um bom caso então vai para a street mas vai para a street à procura de quê porque há pessoas que provavelmente estão a dizer tipo tu podes ir à procura de promotores não sei o quê mas às vezes tu como artista é o teu trabalho principal é ir atrás dos teus fãs vai atrás dos teus fãs conhece os teus fãs e monetiza dos teus fãs e todo o resto há de vir assim cascata porque se tu tens uma base de fãs quem é que não vai querer investir em ti se tu já tens base de fãs e tu controles tu consegues falar diretamente aqui é para vir para esse show venham lá vai vir ter esse grip dos teus fãs acho que essa é que é essa seria o menos que seja porque é aquilo muita gente quer cenas glamourosas querem um milhão de fãs eu quero mesmo que sejam cem vamos dizer que tu tens cem fãs leais a darem mil meticais todos os meses por exemplo isso aí desculpa isso aí tem até ver na altura que eu estava a lançar uma obra em 2020 eu optava até para um dos donos da Clé é muito simples qual é o o gol de vender CDs aí meu amigo o maior número sei pá aqui nós com 3 mil mil e 2 mil 5 mil é nice aí já puse os números ele disse bro para quem tem 80 mil seguidores no Instagram você só tem garantir que nesses todos aí pelo menos 500 comprem teu CD para ver se vale a pena dizer que estou de seguidores ou criar uma nova conta e só fica com quem tem utilidade para ti porque você não pode ter um milhão de seguidores e fazer 100 camisetas e só vender 3 então tu tens que fazer 100 venderes ter as bases de dados e continuar amanhã fazer 120 veres ter mais 20 pessoas é o programa eu ando sempre fazendo shows no meu telefone aquela base de dados para sabermos e começamos Gil Clube Nats Marginal então quem não foi para livre veio para aqui trouxe mais uma pessoa e aí são as pessoas que ou estão com quem acharam que identificaram-se então essa é uma linha importante saberes trabalhar para os teus alimentar os teus para eles poderem recompensar o love que recebem de ti porque a única maneira que o fã tem de recompensar o artista é ajudar que faças dinheiro para amanhã lançares um outro sleigh e ter um asa aqui está a crescer então ela dá muito dinheiro mas ainda ele lisa de 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 hello de dinheiro todos os dias está novo exato então para mas como se disse que ainda não tem o o básico em termos de carreira visual não pode ter medo bro qualquer amigo dele que ele sabe que que controla bem uma câmera eles não se preocuparam sem matar os detalhes e filmar esquecerem a qualidade por causa do do nível da atração no vídeo e ele começar a vender o vídeo dele para que as pessoas irão aumentando essas contribuições foram elas elucidaram não só a mim espero que 300 pessoas mil sejam assistindo o podcast e é para isso que vivemos é para isso que existimos é esse tipo de papos que eu estava a dizer que era de liderança e para isso eu só tenho que agradecer muito obrigado muito obrigado eu acenda que tipo peguem pessoal peguem nas todo o nosso podcast foi importante sim mas eu acho que estes últimos 10 12 minutos ser todo santo artista pelo menos moçambicano nós estamos a falar da cultura que é nossa escrever e sem falhar executar tudo vai correr bem para vocês e eu vou fechar com uma história bem rápida eu estava a assistir uma cena sobre uma civilização que estava a governar e tudo mais políticos e tudo mais está a ver e um iogurte foi fazer take off foi pedir uma cidade tipo um iogurte foi pedir beira a tal civilização ao tal governador o presidente do país e o presidente disse tá bem queres beira tá lá isso leva a beira ouvi dizer que é as maninhas inteligentes então o iogurte disse tá bem ele leva a beira escreve um plano completo para o governador para o presidente do país para o presidente espero não estar já perdido para o presidente seguir tintim por tintim e ele disse seguir tintim por tintim o mundo nunca mais vai ter problemas de crises econômicas e problemas financeiros like that o que o político fez não seguiu tintim por tintim falhou um passo só e toda a civilização vazou só ficou uma cidade a cidade onde o iogurte estava a governar porque o iogurte seguiu tintim por tintim então é o exemplo boandinho random mas é esse o ponto quando alguém com experiência que neste caso era o iogurte que tinha experiência de governação quando alguém com experiência diz bro tintim obviamente que dentro do tintim por tintim há coisas que tu vai dizer não eu prefiro fazer esta cena desta forma mas já estás dentro do ting ou do ting já estás ali dentro só tens que fazer a tua maneira com a tua personalidade mas sigam o que esses homens disseram e vai dar certo eu acho que tipo vai dar certo muito obrigado guys shout out woo it's a light pod cheers shout out King Go shout out black man amen